Dos companheiros, recebe aqui uma orientação também do técnico Mário Henrique, correu o Endel, suspendeu, bola na área, cortou o zagueiro, bateu o Xavier, bateu pela linha de fundo. Muito perigoso, importante a marcação do Flamengo, às vezes até dupla, né, pra cima do Vitor Roque, mas é um jogador que se livra bem, faz bem o pivô, olha o Flamengo. Matheus Dias, entrou na área, Matheus Dias, dividiu e a bola sai. Turini chegou com o pé de ferro, Flamengo no contra-ataque, Peterson escapa, Peterson vai pra área, Peterson adiantou, escanteio, saiu Flamengo, Vitor Hugo, Matheus França. Peterson dispara pela ponta esquerda, bola pra ele, cruzamento na área, pintou a chance, passa pelo Vitor Hugo. O Hugo abrindo sempre o espaço pela direita, se aproveitando e encontrando o caminho por aqui. Vitor Roque brigando na entrada da área, Vitor Roque limpou, arrumou, bateu, linha de fundo. Inteligentemente girou, perdeu na sequência pra Matheus França. Volta o cruzeiro, o Ícaro, suspendeu pra Vitor Roque, penetrou, sai da meta, Diogo. Chegou, pé canhoto, mandou fechado, desvio, defendeu, Diogo. Abafo do Jacaré. Turini na bola. E o Peterson também. Levantamento no segundo, pau, a cabeçada pela linha de fundo. Vitor Hugo. E eu fiquei com... Atenção. Nakamura pra fora. Peterson tá na área, bateu. Na trave. Bateu na trave. Sinaliza, é jogadinha ensaiada, correu Nakamura, mandou de curva, passa por todo mundo. Carregou o Renan Júnior, dividiu o Renan Júnior. Olha a batida. Defendeu, Diogo. Espetacular, Diogo. Correu o Peterson, ergueu o desvio. É gol! Gol! Torre do Flamengo! Matheus França. Matheus França, o dono da camisa 7. Na marca de 39 minutos. Pressão sufocante. Flamengo em cima. O cruzamento no primeiro pau. Matheus França foi mais esperto. Antecipou-se a marcação. E cutucou de cabeça pro fundo. É emoção pura, é emoção de montão. Vitor Roque prepara-se pra cobrança do pênalti. Vitor Roque na bola. Autorizado. Partiu Vitor Roque, bateu. Na trave! A poliça... 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 Tchau, tchau.